Letras que retratam amores, lembranças e hábitos do Nordeste. Dentre os gêneros mais tocados estão o baião, o xote e o chachado. Você já sabe de qual ritmo musical eu tô falando, né? E o forró veio ser celebrado aqui, no Festival das Antigas do Castelão de Fortaleza. E essa galera entende de forró, mas eu quero saber o que é que tem de mais especial no forró das antigas. É lembrar quando o forró tinha letra, tinha cantiga, tinha tudo de bom. Sempre é uma revisitação, uma lembrança do astraçado, o resgate também da cultura de dançar, da letra. É um poeta. De tudo, né? Arrepia! Quando começa a gente... Ai, caramba! Foi demais! Nostalgia, você pequenininho, ouvir essas lutas agrando o mundo do mesmo jeito. Tudo, tudo é especial. A diferença é o balançado. Como é esse balançado? E o público também! É outra geração. Quarenta mais, trinta mais, cinquenta mais. Já está dizendo tudo. Forró das antigas é o verdadeiro forró. Forró raiz, viu? Oh, meu! Tão especial assim, é claro que se aloja no coração de todo cearense de diferentes maneiras. Me usa do magnífico, é demais. Se você me ama, me leva pra cama. Qualquer um outro limão com mel. Esse planeta de cor, eu já me arrepiei, eu já me arrepiei, eu já me arrepiei aqui. Me deixa como está, não tem mais uma história. E no palco do evento, fizeram diversos ícones do forró. Dentre eles, Felipão, as bandas Magníficos e Tropicália. Me conta agora por que esse forró das antigas é tão importante. A galera não esquece de jeito nenhum. Mesmo com novas músicas, o negócio é o das antigas. Porque relata a história do nordestino mesmo, como a música Onde Canta o Sabiá, Raízes do Nordeste, a saga de um vaqueiro e também tem aquele forrozinho romântico, né, pra galera se apaixonar. Quem nunca teve um amor marcado por barreiras, né. É emoção incomparável, né, a verdade é essa. E hoje nós estamos aqui reforçando toda a poesia que foi feita, toda a história que foi contada, todos os romances que foram criados com as nossas canções. O que é bom não morre, né. As pessoas falam que o que vira lenda, vira mito. E não é diferente com a música, né, com a poesia. O que é bom vive eternamente e, graças a Deus, Tropicália, como as demais e muitas outras bandas por aí, é exemplo e prova viva disso, né. Dá uma saudade, com certeza, no coração de todo mundo. Todo mundo viveu grandes momentos na adolescência. Casais que se apaixonaram nessa época, estão juntos até hoje. Crianças que nasceram nessa época, né. Então, assim, cara, eu acho que é uma bagagem de muito valor, de muita riqueza e fazer parte disso é uma grande honra, com certeza. A gente fica muito feliz porque o Porro das Antigas, mais que nunca, está sendo tão executado por todas as idades, né. Você vê criança, você vê adolescente curtindo, muita gente jovem, né, vindo ao nosso show. Então a gente vê que realmente tem um legado aí, está indo muito bem, graças a Deus, né. Nossa história, músicas românticas, falando de amor. Tem criança na beira do palco lá, cantando música de 30 anos atrás. A gente vê aí, peraí, ainda explica, me explica esse negócio aqui. Então, não tem felicidade melhor que isso, não. A festa, que se estendeu até amanhã, contou ainda com as músicas de Mastruz com Leite, Desejo de Menina, Limão com Mel, Brasas do Forró e Sacoé. Amor, me leva, faz de mim o que quiser, me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser, me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher.